O dano estimado até o momento é de aproximadamente 30 milhões de reais e o esquema pode ser considerado um dos mais sofisticados já investigados no setor de comercialização de ouro do país além de envolver fraudes na utilização de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão em 5 estados Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Roraima Além dos mandados de busca foram cumpridos também 4 prisões preventivas uma prisão temporária, 10 medidas substitutivas de prisão preventiva e os principais crimes investigados são crime contra o meio ambiente falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho e organização criminosa